Música Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Acesse a overtracemc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo Oi, eu sou o Fake, bom a gente tem mais um vídeo No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo da volta dos nossos vídeos de setup Aqui do canal e hoje eu tô aqui com um setup totalmente louco E com o meu mouse aqui, que cada vez que eu clico ele dá uma piscadinha Olha como você pode ver, ele fica piscando, esse aqui é o famoso setup de balada Esse aqui é o setup mais louco que tem, eu tô jogando aqui por enquanto com a luz apagada Pra vocês conseguirem verem bem o teclado, mas já já eu vou acender aí Pra ficar melhor pra vocês, beleza? Hoje não tem Facecam, vai ter Handcam porque é especial né, de setup Então, bora pro vídeo e vamos lá Bom, o mouse não vai dar pra ver muito porque tipo, ele não é meio foco, digamos assim Então eu vou deixar a câmera mais virada aqui pro teclado mesmo E pronto, assim já ficou bom E é isso aí, se vocês acabarem vendo o mouse, viram senão não vai ter mouse e é isso, tá ligado? Porque eu realmente não costumo deixar ele aparecendo, digamos, nos vídeos de Handcam Quem já viu sabe e meu som do Minecraft tá baixo Boa E o cara que tá com pouca vida Então vamos matar ele logo Calma, calma Opa, 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 opa Matei, GG O cara não tinha praticamente nada E eu preciso dar uma aumentada aqui no meu volume Que senão ia ficar meio bosta Pera aí Deixa eu dar uma corrida aqui e eu vou aumentar o volume aqui Beleza, já tô com o volume aumentado aqui Acho que eu aumentei pouco até Não sei Mas enfim, vamos continuar aqui Vamos ver se a gente consegue matar o cara ali E eu tô com... Ai caraca, o cara veio O cara veio E ele tá com uma calça total Eita, tá dando umas travadas ainda, velho Eu juro que eu não sei que problema que é esse que tá dando Mas se vocês souberem alguma dica aí, comentem Porque tipo, o Minecraft ele roda uns mil FPS Tá ligado? E aí agora, tipo, depois de um tempo ele começou a dar umas travadas Tipo, aleatória Eu não mudei de gravador, não mudei nada E agora ele tá dando umas quedas de FPS muito brutal, ó Como vocês podem ver Tá travando até no meu inventário, velho E isso acontece, tipo, mesmo sem eu estar gravando Eu não sei se é algum problema no meu HD, não sei Provavelmente acho que eu vou levar isso aí pra dar uma olhada em algum técnico Porque eu não manjo muito, tá ligado? Ih, ok Consegui sobreviver Ai, beleza Tô vivo GG O cara ali já morreu Tá morto Só preciso achar o último cara Só preciso achar o último cara E eu não faço ideia de onde é que ele tá Mas eu vou achar Eu acho que ele tá pra lá, velho Não, aqui era de onde eu vim Tá, onde é que esse maluco tá, velho? Cadê esse cara? O cara sumiu Pera, pra cá, será? É, tá pra cá Acabei de ver o nickzinho dele vermelhinho ali Beleza, vamos pra ele, então Ih, bora GG Cheguei aqui Infelizmente eu tô sem Minhas paradas de Eu tô sem velocidade Então eu vou jogar regen E vou tomar essa força aqui Que essa força aqui é da boa, fi Essa aqui é da boa O cara colocou água Bata fuck Você vai me ajudar ou você vai tentar me interromper? Beleza, matei GG Deixa eu tirar aqui a água E tá lá Boa, fião Beleza, galera Já começou aqui a próxima Então vamos lá Eu vou deixar essa espada aqui Porque a de diamante Ela só dá 7 E essa da... Essa minha de pedra Ela dá 7,5 Então não compensa Esse mapa aqui Ele é bem ruim E, velho Eu fico muito irritado com isso Eu jogo a poção de speed E ela não conta, velho Ela simplesmente, tipo, desaparece E como é que eu faço ponte aqui, velho? Ah, por aqui, beleza Ah, ok Vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo Ih, cheguei Deixa eu ver Ah, não tem balde de água, velho Que bosta, velho Como que joga aqui nesse mapa? Esse mapa é meio estranho, meio ruim, velho Sei lá, não gostei dele muito, não Mas é um mapa novo aí, né? Do Sky Minigames Tem 3 caras ali E eu tô pensando, seriamente Eu vou tomar minha poção e vou ir pra cima Vamos ver se eu consigo pegar bastante kill Ah, velho Por favor, os caras têm que ficar aqui Não corre não, galerinha Vamos... Todo mundo se matar aqui Feliz Feliz da vida Feliz da vida Beleza, matei Ah, o outro cara lá vai ficar correndo, velho Tomei a poção à toa Ô, bosta, viu? Devia ter guardado Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse baú Nada Joga o speed aqui E acabou já a minha força Então já perdeu a graça aqui do games Esse cara aqui já tá morto Matei, GG Esse cara aqui... Ah, meu Deus do céu Vou morrer Vou morrer Vou morrer Corre, corre Calma Vamos com calma O cara ali tá dando uma mini travadinha O cara tá meio largado ali Mas beleza Deixa eu dar a volta aqui no mundo, né? Pra tentar fugir do cara Ele vai descer Nossa, o cara podia ter vindo por cima Pro lado aqui em cima de mim Mas não O cara desceu O cara tá louco E ele tá sem freio Tá, beleza Acho que eu já vou subir aqui mesmo Porque daqui eu já consegui matar o cara Beleza Agora você corre, né? Agora você corre, né? Desgraçado Agora você corre, né? Seu desgraçado Ele não tem speed, véi GG Matei Boa O cara tava sem speed Beleza O cara tava sem speed Então eu só me aproveitei Eu tive que dar um corte Comecei a tossir igual um louco Então se eu der corte É porque eu tô tossindo muito E eu não faço ideia do motivo Beleza Deixa eu colocar tudo certo Acho que já tá tudo bonitinho aqui Não tem muita coisa aqui Pra usar E esse cara aqui É o próximo kill Vem aqui, meu amigo O que esse cara tá fazendo da vida, mano? O que esse cara tá fazendo da vida, véi? Ok Ok Ai, tem um cara ali muito OP Ai, esse cara tá muito OP, véi E os balls já vai regenerar Vamos dar uma esperada, cara Vamos esperar, por favor, amigo Ah, ele tem enderpeel, véi Ferrou Ah, o cara tem espada do fogo Já era Já dei GG Já dei GG Já dei GG Calma Eu tenho minha poção? Eu não tenho mais, né? Ah, ferrou, véi O cara tá muito OP Não dá, não Essa espada do fogo é muito OP, véi Não tem o que fazer com essa espada, véi A galera que me conhece tá ligado Que eu não costumo cortar muita partida Então ficou por isso daí mesmo Porque, né Eu não vou ficar cortando Já que eu cheguei até o finalzinho E não morri pra hack Então é uma partida que está no vídeo aí E não é à toa, né? É, beleza Deixa eu pegar aqui as paradas Eita, véi Ô, véi Essa extravada tá me estressando muito, mano E eu realmente não sei o que que é, galera Se vocês souberem o porquê disso Por favor, comentem aí É... Sei lá Minhas configurações tá lá no meu vídeo de setup O último vídeo de setup que eu fiz Acho que foi o único, inclusive Nunca deixei, tipo, atualização do setup Sei lá Acho meio bosta fazer esse tipo de vídeo de... Ah, meu Deus do céu Calma Calma que eu preciso matar esse cara antes de falar Ah, what the fuck? O cara voltou, véi Tá bom então, né, meu bro... Meu bro... Meu brothers Isso, corre Não, cara Valeu Não, 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 não Matei os dois Boa O cara tinha a espada do fogo Boa, rapaz Segura nóis, tio Segura nóis que o bagulho é louco Calma 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 Vamos vir pra cá Porque o maluco fez uma pontezinha aqui Uma pontezinha não muito bonita Mas o cara fez uma pontezinha, né Então temos que usá-la E agora é a gente que tá com a espada do poder, maluco Não, não, não Ah, véi Por que que você matou ele, véi? Me fala Por que que você matou o cara? Me fala, me fala, me fala Não, 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 não Você não vai correr, não Você vai morrer Isso Boa E aqui eu tampo você Então você não vai conseguir voltar Ah, ele já não ia conseguir mesmo Então agora já era Pera Joga essa speed Ok, o cara tá um pouco lagado Eu acho que é o server, na real Mano Sei lá No meu vídeo de... Do Hypixel Que eu gravei Com vários youtubers Deve ter saído aí ontem no canal Meu PC não tava travando Se vocês irem lá Se eu não me engano Ele não tava travando Mas Aqui no Sky Minigames Ele dá umas travadas, véi Eu não faço ideia do motivo Tá entendendo? Mas beleza Vamos vir pra cá Vim pra cá Boa, boa E GG Vem, 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 vem Ok E o cara tá FK, velho O cara tá FK, maluco Você tá me tirando com a minha cara Ah, não tá não Tá nada O cara não tá FK, não Cadê minha espada? Sumiu? Beleza Minha espada resolveu sumir Normal Normal Não, minha espada resolveu sumir E eu não dropei Eu acho Beleza Vamos pra próxima aí E bora lá Vai começar aí E beleza Esse mapa aqui é um mapa da horinha Porque ele é Ele é meio juntas, ilha Então é um mapa da hora De se jogar E eu vou começar Tipo a Selecionar melhor os itens Que eu tô pegando Pra não ficar pegando Tanta porcaria Tá ligado? Não que isso dê muito certo Mas Ô, rapaz Já tem a espada do fogo Já é metade da partida ganha Por causa disso Caraca Achei muito que eu ia cair Velho Achei muito que eu ia cair Mas beleza Já matei o cara aqui Boa Já vou pegar os itens dele Tinha um caçapete Um caçapete E já era, ó Vamos vir pra cá agora Boa Boa Coloca aqui GG Chegamos aqui No meio Joga uma regenzinha Só porque eu sei que vai vir alguém Ou não É, vai vir sim, ó Sabia Sai fora, rapaz Sai fora, maluco Você tá achando que tá onde? Tá achando que tá onde, João? Ih, o cara veio pra cá Nossa, o maluco Tudo apê aqui, ó Já foi Você também Você também Calma Eu preciso jogar speed Joguei Boa Beleza Tá lá, moleque Galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like É nóis Valeu Falou E tchau